Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbs, se inscreve no canal, rapaz, é de graça, não custa nada. E se você puder apertar o sininho, vai ser melhor ainda, gente. Bom, eu quero aproveitar aqui, gente, ó, vamos falar, ô Bebitero, pra o pessoal se inscrever no canal, não custa nada, é de graça, não é, Bebitero, não é? Deixa like no vídeo, que eu vou gostar. Deixa deslike no vídeo, que eu vou te tocar. Tchau. Bom, gente, o que eu pensei é fazer o seguinte, o pessoal fala do Inaros, do Inaros, e eu gosto, praticamente, de jogar com o Inaros. E fiz uma vídeo aqui, eu confesso, eu gastei, só desgosto o celular aqui, que se não, eu sei que é sempre assim, é eu ficar aqui e vão ligar pra mim, tá? Bom, eu quis fazer uma build do Inaros que realmente fosse tão cool, eu fiz na live, né, vocês podem ver até o vídeo anterior, é esse aqui, do Inaros, eu fiz vários testes. Essa build pode ficar duas horas tranquilo em qualquer mapa do aço, tá? Fiquei corpos, peguei grenir, peguei o infestado, tá? Então, bala. Beleza, gente, ó? Vamos primeiro falar sobre a passiva do Inaros? Ó, quando está sangrando, o Inaros fica protegido por um sarcófago. Ele pode reviver, drenando a força vital dos inimigos. Tem algumas habilidades dele aqui, pra você dar ele com calma. O que a gente pode usar? A gente pode até usar quatro, se quiser, tá? Mas assim, eu te garanto que você não vai usar nenhuma habilidade, tá? Praticamente, você não vai usar nenhuma, nenhuma. Então, assim, esquece as habilidades de Inaros, tá? Beleza? Eu vou mostrar a build pra vocês. Ó, eu vou mostrar a build aqui, e eu vou primeiro fazer o seguinte, gente, ó. Você vai dar um susto, seis formos, certo? E três umbral. Agora, o seguinte, ó. Vamos só raciocinar comigo aqui, ó. Vou tirar os umbral aqui, pra gente fazer, só pra mostrar pra vocês. Beleza? Olha só. O que eu pensei e imaginei, tá? Ó, o Inaros é vida, certo? Beleza? Temos aqui, ó. Essa aura aqui da vida, tá vendo? Mais saúde. Essa aura aqui, ó, lá. Desculpa, esse mod, comba com isso aqui, ó. Porque, ó. Aumenta em 15% a aura, beleza? Então vai dar mais um pouquinho de vida pra gente aqui. Joguei um Prime Vigor aqui. Um Adaptation. E o resto é pra combar pra arma, tá vendo? Tudo bem que o Gladiator, ele é muito bom por isso aqui, ó. Ele dá vida, tá vendo? Me dá aqui, ó. Me dá, ó, lá. Gladiator Finesse. Dando energia pra evitar o dano letal. Na eficiência, 60%. Aqui mais armadura. Também, tá? Então deixa eu tirar armadura. Só pra vocês verem, ó. Vou tirar armadura, beleza? Sem armadura, o que tá dizendo aqui, ó? Presta bem atenção, hein? Olha lá. Reduz o dano recebido na saúde. 42.9%, certo? Agora vai vendo. Tacando isso aqui. Tacando isso aqui. Tacando isso aqui. Tacando isso aqui. Pra quanto foi? Reduz o dano recebido na saúde em 71.7. Quer dizer, eu vou receber menos de 30% de dano. É que é isso? Tá? Então, você entendeu como foi a bagaça aqui, tá? Bom, temos um Grace, tá? Porque o Grace vai te dar assim, ó. Ao receber dano na saúde, 9% de chance de mais de 6 em regeneração de saúde durante 9 segundos, beleza? E o Fury também. Posso ter mudado pra outra coisa? Acho que não acho que foi legal. No acento crítico, 60% de chance de mais de 180% de dano do dano corpo a corpo em armas brancas durante 18 segundos. Então é muito roubado, tá? E qual a minha arminha branca aqui? Eu fiz uma asalzinha aqui, ó lá. Ecauana, colecção, tá? Ecauana, Huang, tá? Punho Laka e Engorpedor Bala. Show! Eu aproveitei aqui também, gente. Fiz uma build aqui, ó. Sem Riven, tá? Ó. Eu coloquei um Rivenzinho aqui. Não testei direito, tá? Mas aqui, essa com... Sem Riven, tá? Legal. Você pode fazer até de uma outra maneira aqui. Se você achar interessante, tá? Mas ela vai ficar muito boa nessa build, beleza? Joguei um Force aqui, ó. Que é esse Arcana que você encontra lá. Lá no... Em Demos. Opa, Demo não, desculpa. Insetos. Com NPC, tá? Onde vem de azar. Ó lá. Ao aplicar o evento de status, 50% de chance de causar 200% de dano. Dharma para inimigos em 6 metros. Quer dizer, é muito roubado. Isso aqui, ó. Junto com os Gladiators aqui, gente. Tá? E junto ainda com... Com o próprio, ó. Tá vendo? O Gladiators aqui, ó. Dá muito dano, beleza? E mais isso aqui também. Fica roubado. Vai pra mim. Beleza, gente? Aproveitando, gente. Também aqui. Eu vou mostrar aqui a Celtra, tá? Sem Riven. Depois eu dou uma pausa aqui. Vai ficar legalzinho também, tá? E a gente tem aqui também, ó. A nossa Nucor. Beleza? Eu quase não vou usar a Nucor e nem a Celtra. Mas já fica aqui como referência, tá? E o principal também, gente. Aqui, ó. Tá vendo a minha escola na Aramon? Eu deixo ativo também isso aqui, ó. Na Aramon. Eu deixo o Power Spike também, ó. Porque o meu combo, ele não chega a zerar. Porque você tá matando inimigo, aí passou um tempo e não tem inimigo. Você tá correndo. Aí, se você não é inimigo, ele zera. Aqui não. Ele vai cair 5 e 5. Beleza? Então, aproveitando também, gente. Vamos fazer aqui a missão. E vou chamar aqui o nosso querido amigo. Nossa, o que? Nesse... Ó. Se você... Pensa o seguinte. Se você tem tempo pra jogar, você tem tempo pra estudar. Se você tem tempo pra estudar, você tem tempo pra jogar. Beleza? Então, uma maneira de ganhar dinheiro aí é fazer uns cursinhos aqui, tá? Eu vou chamar o Babytena aqui. Enquanto eu já vou lá na missão de... Sobreviver. Pessoal, eu tenho uma dica bem legal, tá? Porque jogar é bom, mas estudar e ganhar dinheiro é melhor ainda, tá? Você quer aprender alguma coisa aí em casa, tá? Ou até aumentar... Melhorar a sua renda. Você pode fazer um curso de manutenção de celular. E dar dinheiro, viu, gente? Tem gente que ganha aí um bom dinheiro, tá? Então, quem quiser, vai estar o link aqui embaixo na descrição. E depois fica na linda faixa de comentário afixado, tá? Pessoal, bom jogo pra todo mundo aí. Toca o barco, dá. Beleza, eu tô indo aqui em Gabi, tá? Em séries que me são solo, tá? Então, assim, quem quiser... Vai ficar no descritivo aqui embaixo no vídeo, tá? E também na primeira linha ali de documentários. Isso aí vale a pena. Você vai ganhar uma graninha, né? Eu tô trazendo isso aí também, gente. Porque, assim, a mãe do pai... A mãe, o pai do cara que eu tô jogando, né? E também uma rendinha. Porque dá dinheiro, viu? Vai pra mim. Vou tentar sempre trazer isso. Um pouquinho de conteúdo pra vocês também. Ó, pra ganhar dinheiro, tá? E eu te falo que eu ganhei muito dinheiro na vida fazendo muitos cursos, tá? Não é toa que eu trabalhei numa grande emissora de televisão durante 4 anos, rapaz. Isso aí que me deu uma grande estabilidade na vida, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou estar invisível. Eu tô com meu cachorrinho aqui. Ah, eu vou tomar uma chuchuquinha, tá? Basicamente aqui, gente. Eu fico horas fazendo missão de sobreviventes, tá? E aqui ficar 5 minutinhos é brincadeira. Brincadeira de criança, tá? Então, assim, se você quer paramar, tá? É assim, pensa num personagem tanque que você não vai ter muita preocupação, tá? Em morrer. Você não morre. Morrer com Inaros, tá? É difícil. Ó, o que eu posso fazer? As magias do Inaros 7 é legal pra você usar. É 4. Peta 4, seguro, ó. Olha só. Ele vai estancar ali, ó. Até 100 aí em cima, ó. 100, ó. Olha lá. 100, tá? Ó. O bicho, ele bate. Olha lá. Olha a vida dele, tá vendo? Olha lá. Posso tomar água. Posso fazer o que você pode imaginar. Tá ali, ó. Olha a vida dele, ó. 9.200, certo? Olha lá, ó. Praticamente, aqui, ó. Deve ficar parado 5 minutos. Só que, assim, o que vai acabar aí vai ser lá de suporte. Mas, ó, olha lá. 9.100. Olha a vida dele lá em cima. 9.200. 9.200. Olha lá. Fica uma porra de bicho. Só que, assim, a chuchuquinha aqui vai acabar morrendo. Não tô usando a mão. Não tô vendo nada. Beleza? Basicamente, é só matar eles e pegar o loot. Missão de sobrevivência, ó. Eu fiz com o Grineer. Eu fiz com o Corpus, né? E também fui testado. Qual é a minha ideia a partir de hoje? Porque quando for fazer uma missão de sobrevivência, ou um vídeo de sobrevivência, eu vou testar eles nos três lugares, tá? No aço, tá? Nos três. E aí eu falo o pós e o contra. A única coisa que eu percebi aqui, depois de muitas e muitas horas, no infestado, que às vezes o infestado dá um hitkill não sei de onde, tá? Não tem muito veneno, mas isso aí quando o beat tiver level 400, 300 e pouco, tá? Até um level 200 você não sente dificuldade, tá? A única coisa ruim do Inário, você tem que sair matando pra dropar. Olha como eu mostrei aqui. Bastante leve suporte, tá? E também assim, no aço até que vai suave. No normal fica mais complicadinho. Tá? Mas se você fazer uma missãozinha aí de 20 minutos, pega o Inário e vai ser feliz. E o lance legal, gente, aqui, ó. Eu tô com o Cavati e o Smita. No finalzinho do vídeo, vai ser rapidinho, ó. Eu vou mostrar a build do Smita. Vocês vão gostar. Porque assim, o Smita ali poder me dar trânsito de drop pra dar crítica, afinidade, tá? Então, é um seguidor que eu mais gosto de jogar. Esse aqui eu fiz o nome de Chuchuquinha. Mas é um Cavati e Smita, tá? Beleza? E deixa o likezinho no vídeo, gente. Deixa eu perguntar aqui também se vocês estão aqui, né? Esse perdiçoso, eu vou deixar aqui também, apoiar o canal. Quem quiser apoiar o canal, se é vontade. Lembrando, gente, eu tô fazendo live todos os dias, tá? De segunda a sexta, sabe? Domingo, não. Tá. Deixe-me descansar, pô. Domingo, não. Opa, pareceu live com o outro lá, é... Foi falha nossa. Azal, esse azal tá muito forte. Realmente, essa azalzinha aqui... Tá... Ah, tá show mesmo, essa azalzinha. Você pode fazer com outra... Gente, qualquer build que eu trouxer aqui, Eu não sou aquele cara expert em build, tá? Pra mim, assim... Matou, morreu... É que tá valendo, né? Se você quiser modificar a build, Fazer o seu gosto... Porque dentro todo mundo tem outros mod, né? E eu tô na conta Baby, hein? Não é nem a conta principal, tá? Como é que é essa conta Baby? Aqui lá, agora você é Baby. Tá com mais de mil horas. Tá? Mas aí você tem pelo Zoom North, Pra poder montar a sua própria build, tá? Que eu acho que é o legal do Warframe. Você pode... Pega uma build como referência, tá? Pode ser minha ou de outra pessoa aí. E faz a sua, tá? Isso que é legal do Warframe. Você faz o que você quiser. Não existe uma coisa assim... Ai, Dan! Você não tá usando o Adaptation? Ai, Dan! Você não tá usando... Não, a build é sua. Faz o que você quiser com ela, entendeu? Não tem frescura. Tá? Praticamente aqui, gente. Eu ia ficar tudo preparadinho aqui. Quem quiser pegar... Eu costumo pegar o Live Support aqui, ó. O Live Support não. A cápsula de suporte vida. Quando chega abaixo de 50. Deu 50, eu clico. Se manter acima de 50, eu fico só de boa aqui. Beleza? Suave, né? Deu. Essa Azal tá sem Riven. Porque assim, pra colocar o Riven na Azal, eu vou ter que colocar mais uma forma. Infelizmente. Ah, e também aqui vem Acólito, né? Vamos ver se ele mata o Acólito? Ah, eu acho que Acólito... Ah, o Monde tá testando onde, gente? O Acólito tomou uma coça. Mais uma coça. Vamos ver, ó. Vamos ver, ó. O Acólito tomou uma coça dessa Azal. Ele não sabe se ele ia, se ele voltava. Vamos lá. Dezoomei você. Papapapá. Uma. Vai. Cadê o Acólito? Ele foi, tipo... Eu achei que... O que aconteceu comigo? Eu tô meio apiabado. Foi um trem que eu sou ensino na minha cabeça. O que que foi isso? É, rapaz. Azalzinha. Canivete do Capirota aqui. É ruim que esse bicho vá puxando, né? Ó, tá vendo? 48%. Aí vale a pena você vir aqui pegar, tá? Pega o que é. Pra não ficar muito longo, gente, eu ficaria horas aqui. Ah, vou ficar horas. Tá, então vou pra instalação. Sem medo de ser feliz. Tá, vamos lá. A instalação tá pra cá. Vou até no caminho pegar mais um. Porque... Sempre esse mapa aqui, ele... Troja gente, né? Se tem é num lugar e não é. Vamos lá. Rapidinho, vamos lá pegar a minha... Usa até a minha Mucorcula. Vamos lá, vai pra... Pra cá... E o bom, gente, que é, assim... Tá tendo umas... Umas... Umas forma Umbra, tá? E é bom você juntar pelo menos 75... É... É... Bom, pra chegar aqui, você vai ter que fazer todos os pontinhos azul do mapa que estão piscando, tá? Mas eu falo isso aqui um pouquinho quando eu terminar aqui, tá? Queria impressão. Mas como que eu libero o aço? Você libera o aço fazendo todas as missões, todo o universo que tiver pontinho azul aparecendo lá, tá? Beleza, ó. Então, com 4 ciências de aço. Juntas 75 sempre vai ter uma forminha Umbra a cada 2 meses e média, tá? Vou aproveitar e mostrar, mostrar... Não tomo quantos bichos? O que é esse bicho, quase, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Do Kavate. E é o seguinte, lembrando, né? Eu tô com uma rinite terrível. Pera aí. Deixa eu sair aqui, ó. É o seguinte, ó. Como que você faz pra liberar o aço? O princípio. Antes, pra você ter essa chave aqui, todos os pontinhos que estão no mapa aqui, vai ter que clicar. Vai ter que fazer todos os pontinhos, tá? Depois que liberou aqui, você vai fazer o quê, ó? Depois que você fez tudo isso aqui, você vai vir aqui, tá? Vai clicar nesse... Nesse aqui, ó. Vai ter um... Vamos rapidinho lá? Só pra visitar, porque nem todo mundo sabe, tá? E a gente vai fazendo um bate-papo aqui. Fica aqui, gente. Você tá até agora aqui, deixa o like no vídeo. Custa nada, né? Né? Nosso amigo Babyteno já falou, deixa o like no vídeo. É de graça. Bom, você tem que vir nesse NPC, tá, gente? Pra liberar ele, tá? É que eu já comprei, tá? E aí vai ter aqui, ó. Honra do Percurso de Aço. Beleza? Clicou nele aqui, ó. Tá? Eu já peguei. Veio três formas por 75 cc de aço. Eu gostei. Ó, eu tô com... Eu tô com 1345, tá vendo? Isso aqui eu não vou comprar, daqui a relíquia. Tá? Mas vale a pena você comprar isso aqui também. Show. Isso aqui são as roupas do Lutero. Também é legal, tá? Eu fiz vídeo sobre isso, tá? E essa enfermina aqui é baratinha. Vale a pena, ó. Três cc de aço. Tá? Agora vamos aproveitar aqui e sair. E vamos lá mostrar pra vocês o nosso Cavati. Que é pra... Que é pra poder... Farmar. E ele... Se o gato me asse ali, daria ao invés de cair quatro, né? Porque eu tô com bônus. Cair oito. E me asse. Eu vou guardar dezesseis, tá? E pra finalizar aqui o nosso vídeo, está aqui a build do nosso seguidor, tá? Que ele tenha a chance de dobrar ainda mais o drop. Beleza? Por quê? Você tem um modzinho aqui, ó. Charme, ó. Os times da Cavati possuem vinte e por cento de chance de intervalo a cada vinte e sete segundos e trazer boa sorte. Aí você joga um aqui, ó. Pra aumentar a duração. Beleza? E joga esse aqui também, ó. Pra ele ficar invisível. Beleza, gente? Obrigado pra quem tá deixando o like no vídeo. Eu queria agradecer também o pessoal que tá apoiando o canal, né? E lembrando, segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, segunda e sexta do Warframe. Por enquanto, como não tem um jogo de terça e quinta de frente ao Warframe, vai ser segunda e sexta do Warframe. Mas eu devo trazer aí de terça e quinta também uns jogos diferentes aí. Falou, gente? Um abração pra todo mundo aí. E valeu, pessoal. Fui. Rick aqui com o Babyteno. Nossa, cadê o Babyteno aqui? Falando sobre nossos apoiadores, né, Babyteno? Aí, pessoal! Valeu, gente! O vídeo tá chegando no final aqui. Mas quero aproveitar aqui, dar um abração em todo mundo que anda apoiando o canal, né? A gente tem aqui, olha só que legal, o pessoal do Superchat, que ajuda bastante o canal, tem o Maicon Nascimento. Valeu, Maicon! O Falco DG, o Paulo Gomes, o André Costa, o Big João Bravo. Valeu, guys! Gabriel Paiva Freitas, o Belkite, grande Belkite, Luiz Antônio Palma, TSN, e também o Lucas CS, é o Luquetas. Falou, gente? Obrigado a todo mundo aí também que fica participando do Superchat, apoiando o canal do Dan, tá? E de coração! Valeu, pessoal! E deixa o like no vídeo, tá? Deixa o like, e aperta o sininho, porque eu gosto muito, muito, muito! Falou, gente? Até o próximo vídeo! Valeu! Tchau! Fui!